Oi pessoal, tudo certinho, tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Sagitário, olha aí, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E aproveita também para deixar o seu like para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, beleza? Amor Dúvidas, indefinições, podem mexer com sua segurança emocional. Mas a partir do dia 17, você vai ter bom papo, vai ter simpatia e criatividade para ganhar o coração de quem deseja. Na união, a partir do dia 12, assuntos de grana podem influenciar. Situações enroladas podem provocar instabilidades, mas o tesão vai reinar no fim do mês. Família e amigos A compreensão e o carinho dos parentes vão ajudar a fortalecer o seu astral, Sagitário. Pode rolar ciúme nas amizades, tá? Mas o clima ficará mais harmonioso na segunda quinzena. Trabalho e dinheiro As demandas profissionais e financeiras vão ocupar papel destacado neste mês. A sua dedicação logo, logo vai trazer bons frutos. Ideias criativas podem favorecer tantos os seus contatos de trabalho, quanto também os seus ganhos. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com aquela sua amiga Sagitariana, com o seu amigo Sagitariano. Valeu? Um abraço forte, hein? Saúde e sorte em janeiro pra você, Sagitário! Música 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 Música